Estava conversando com os meninos aqui no estúdio e falei o seguinte, fim do mês dá até um aperto no coração. Você põe a mão no bolso e não tem mais um centavo. Ainda quando está mais no período de férias escolares, a molecada está em casa, quem tem neto, quem tem filho, sabe que não tem como deixar a criançada parada, morrendo de tédio. Então a gente preparou uma reportagem para trazer algumas dicas para você divertir a molecada sem gastar muito. Em época de férias escolares, a criançada gosta mesmo é de sair de casa. Por isso, hoje nós vamos te dar algumas dicas de como se divertir sem gastar muito. E o cinema é uma ótima opção. Aqui em Arassatuba, todas as redes oferecem dias e horários promocionais. Você pode trazer a criançada, assistir a um bom filme e não gastar muito. Tiago trouxe todos os sobrinhos. Trazer a galera no cinema com um combinho de pipoca é tranquilo. Você não precisa colocar a mão muito no bolso, dá para divertir todo mundo e todo mundo sai feliz. Tá bom, você prefere não gastar nada, né? Então fique atento às programações que são de graça. Que tal a companhia da Turma da Mônica? Nesse shopping, eles têm uma arena de esporte exclusiva para a turminha. E olha, a criançada adora. Eu prefiro brincar muito mais do que ficar em casa jogando videogame. Por quê? Porque aqui a gente, além de brincar, se divertir, perdemos um pouco de caloria também. Divido porque às vezes não tem nada para fazer em casa e é muito legal ficar brincando aqui. E de graça, né? É, de graça também. Não precisa gastar nada. Eu acho muito legal porque dá para a gente se divertir. E não é só a molecada que fica feliz, não. Uma situação dessa, sem custo nenhum, com certeza facilita muito para nós pais. Em casa não dá para ficar. E achar uma atividade. Dá muito trabalho. Daí você aí andando pelo shopping se depara com uma vitrine dessas com fotos paradisíacas de lugares espalhados pelo mundo. Mas, espera aí, essa não é uma reportagem de como se divertir sem gastar muito? Pois é, se o teu sonho é uma viagem, com certeza existe algum pacote que vai caber no seu orçamento. O segredo está no planejamento, diz o dono desta agência de viagens. O ideal é você já ter as datas da sua viagem bem definida com antecedência no trabalho. E você tentar comprar de seis a três meses de antecedência. Você já consegue ir numa faixa de R$ 100 por mês uma viagem legal. Daí é só arrumar a mala e se divertir. E viajar. Obrigado. 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 Obrigado.